. . . . . . . É isso aí, terceiro KM, tá morrendo, é isso aí, pregui que deu, é isso aí, toma até não, vamos fechar o terceiro KM agora, rapaziada, só a subida monstra, só a subida desumana, acabando de fechar 6KM, uma subida aqui desumana, tá foda, sinistro, mano, só a subida brava, no meio do morro, só a subida sinistra, só a subida brava. KM, descida desumana de novo, descida chega a ser pior que a subida, que força tudo. Corrida do bota, 10KM, é isso aí, é uma merda, só a subida e descida, quase terminando já, é isso aí, é isso aí, não pode parar. Volta a subida, rapaziada, terminando já, só a trecha KM. Último KM, subida insana, reta final galera, últimos 300 metros, chegando. Tô cansado aí, ó, é isso aí. ��atelo, tá?, tá?, tá? Let's have it. Saí, igual. Non. Obrigado.